Música Uou beleza morcegos e morcegas da nossa League of Shadows Sejam bem-vindos galera ao nosso time a missão X Que tá vindo pro canal todos os dias às 10 horas amanhã Tô conseguindo, ó que delícia né E galera, muito obrigado pelo apoio de vocês Voltou a bater os 10 mil likes Então voltamos aí com aqueles vídeos de 25 a 35 minutos, tá beleza? Bom galera, ficamos dois últimos vídeos procurando o Ground Down Não encontramos E aí alguns de vocês me deram até uma dica interessante Que fala assim, monta, vai pro Deep Ocean Procura o Kyogre lá Se você conseguir o Kyogre, você faz uma troca com o Wolf Saca, tipo, já que o Wolf é da equipe Aqua Você é da equipe Magma Então, tipo, vocês trocam, tá ligado? E aí mano, eu sou o grande estilo aqui, ó Rapaz, equipe Magma mesmo Temos o Camerupt, o meu é Shine, eu posso tentar E se eu pegar o Ground Down, cara Aí já era Aí já Eu falo Ground Down Eu falo Ground Down Por muitos anos eu achava que eu escrevia Ground Down Só que é tipo, é Ground Down, entendeu? E aí tipo, véi, agora tirar isso aqui vai ser mais uns dois anos Tirar essa da minha cabeça, tá certo? Bom galera, vamos nessa Se você também gosta de Pixelmon Enquanto você tá esperando um episódio novo Você pode fazer uma coisa muito simples Na descrição do vídeo tem a minha série completa De Pokémon FireRed E também de... Além dos Campeões Que é Pixelmon, entendeu? Então você pode assistir lá E enquanto espera E vocês acham que eu não vi, né? Vocês acham que eu não vi Aquilo ali é... Aquilo ali é Shine Não é boss Não é boss não É Shine mesmo Muito da hora, né, véi? Eu tenho dois de eu do Shine Por que que eu quero mais aqui, véi? Não, tô brincando Eu quero pra só... Eu quero Eu vou querer Eu sou o cara ostentação, vai Vambora, My Rack É contigo, véi Falso Epp Faça Epp Faça Epp Ok, mas... Faça Epp Show E agora a gente vai pra quê? Não, não vai usar isso aqui não, mano Vamos estrear A minha... Better Free Cadê a Better Free? Aqui Better Free, Better Free, Better Free, Better Free Better Free Entre em jogo Better Free Esse Kill Bone Tá me zoando ainda Ele fala Que bom, véi Olha lá Véi, isso aqui tem que ir pras mídias sociais Tem que ir pro Facebook Tem que ir pra tudo quanto é lugar, véi Foi o momento mais troll de Pixelmon gravado até hoje E a estrelinha tá aqui só pra zoar ainda Pra quem não entendeu o que aconteceu, galera Ele usou... Eu esqueci, né, que ele tem isso Ele usou, galera O Self Destruction Né? Que é o Auto Destruição Véi Sabe o que que o troll não foi ele ter explodido? Foi a do nada ainda aparecer um Kill Bone e ficar falando Que bom Que bom Ficando ele pra se lascar, rapaz Caramba Caraca, me deu muito TM isso aqui Headbutt Raydance O Slugabug Nossa, outras pedrinhas aqui e tal Meu Deus, cara Que comédia isso agora Sério Bom, vou ter que jogar muita coisa fora aqui Vou jogar isso aqui fora Revive Vai embora Não, isso aqui vai embora Isso aqui, não Vai embora Não, só os TM que eu preciso Eu não preciso das outras coisas mais Eu tenho muita coisa em casa lá Bom, beleza, galera Vamos lá O que que nós vamos fazer no Epidio de hoje, né Depois de sei lá quantos minutos Bom, beleza Vamos lá, galera Eu tinha que dar uma pausa aqui Porque eu acho que Achei que tava dando pau Bom, galera Vamos fazer o seguinte Vou tirar aqui Ah, vou guardar os TM, né Muitos de vocês também estão me pedindo Pra eu fazer o seguinte Guardar os TM Guardar, não Usar os TM Só que calma, gafanhotinhos Calma, calma Acabou tudo Ren, lotou, velho Eu tenho dois Dois baús de ferro lotado de TM Esse aqui não tem lugar nenhum Ah, vou ter que fazer mais um Carambolas Que isso Tá, deixa eu ver se eu tenho um baú aqui Dando sopa Tem, maravilha Vou pegar um pouquinho do ferro Espero que eu tenha Não tenho Ah, velho Acho que eu não vou ter ferro Nooo Tenho? Não, não tenho Preciso de nove Putz Lascou-se Não tenho Tá, no próximo episódio eu faço então Vou matar uns bichos lá Eu tô precisando Bom, beleza Deixa aqui Então eu vou colocar em outro lugar aqui Por enquanto Deixa Tá tudo lotado meus itens Me inventaram Vamos lá Isso que dá, né, velho Chegar no episódio 100 É tanto item que a gente não aguenta mais Tá, como eu tava falando pra vocês, galera Então assim, muitos estão pedindo pra usar já os itens Mas calma, galera Os itens eu vou usar no momento Que eu realmente escolher, tipo, minha equipe Essas coisas Porque se eu usar um TM agora Pode dar muito ruim no futuro Entendeu? Pode ser que eu fale assim Nossa Eu tinha o TM tal que eu queria E agora eu não posso mais usá-lo Porque a marmota já usou Entendeu? Eu não quero que isso aconteça Basicamente isso Eu vou colocar esse ring aqui Que eu não faço ideia que seja Eu acho que esse aqui Eu devia ter posto aqui Beleza? Bom, galera Vamos lá, então O que nós vamos fazer hoje? Vamos tentar capturar o Articuno? Será que a gente consegue? Dependendo do level do nosso Caesar O Caesar tá no level 43 Ele tinha que estar no level pelo menos 50, né, galera? Deixa eu ver como é que tá a natureza mesmo A velocidade dele é desfavorável Bom, a gente precisava dele pra fazer o Fall Sweep Ele aprende o Fall Sweep em algum level Que eu não faço ideia ainda Então é o seguinte Eu vou dar uma aposentada aqui Rapidão, galera No... Ô, porqueira Ô, meleca Eu vou dar uma aposentada no Camerupt Vamos lá Rapidão Beleza E ó, pessoal Nós temos um lendário lindo Os Aptos Fica O Articuno é água, né? É Ice, eu acho Então eu vou deixar ele aqui O Marowak conseguiu derrotar o Silkyune facinho Então eu acredito que só o Marowak vai dar conta do recado, tá, galera? Então, assim, o Better Free eu vou tirar Porque ele é inseto E pode tomar um X Vou colocar outros Pokémons aqui, deixa eu ver Ah, tem que tomar cuidado com o Gliscor, né? Porque ele é Ice Então tem que colocar um Pokémonzinho Tipo o Charizard, vai O Charizard vai aguentar Não, o Charizard não Sei lá, ataque de água Swampert, pronto Swampert, level 50 Acho que não preciso levar muita coisa, cara Peraligator Não, agora é o Scissor, tá certo Bom, beleza, galera Esses aqui são os Pokémons Eu acho que só de colocar os Aptos ele vai aguentar porrada Porque ele tem o Roast, ele vai se curar e tal E assim vai Então, mesma coisa pra capturar os Aptos, tá, galera? A gente vai usar aqui Cadê o Marowak? O Fall Sweep A gente vai dar uma treinada rápida no Scissor Deixar ele com o Fall Sweep E... Como é que tá nossos Ultra Balls aqui, velho? Eu tenho 12 Dive Balls Se eu tenho 12 Dive Balls É o mais suficiente Entendeu? Pra gente capturar Então, galera Deixa eu ver só a Pokédex aqui Olha o outro Perro ali É, eu vou ver aqui na Pokédex Que level que o safadão do Scissor vai aprender o Fall Sweep E também A questão do O sorte que não é Ice ou Gelo Que eu sempre dou uma confundida Ele pode ser os dois Mas eu acho que ele é Água Vamos ver Não, galera Eu estava falando uma grande besteira Ele não é Água Ele não é Água Ele é Ice E Ice e Voador Tá bom? E o nosso lindo Scissor Já devia ter aprendido O Fall Sweep Então, como a gente capturou ele Com o level bem alto Então, com certeza Ele já Ele já aprendeu o Fall Sweep Ah, esse servidor tá com bug também Não é possível Um delay, na verdade Meleca Nossa Eu tenho uma preguiça Quando o negócio não voa direito Olha lá Vem cá Vem aqui, mano Solta aí a Pokébola Cadê ele? Tá aqui Vamos lá Vai Zapdos Voa, por favor Voa direitinho Vou ficar apertando aqui E assim Agora a gente vai lá no Ai A gente vai lá no Move Liner 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 Lionel Nossa Que piada besta E a gente vai pra lá Tentar curar meus Pokémons Assim que eu conseguir voar Nessa galinha espetada E vocês estão pedindo pra colocar o nome de Ó, vocês pediram pra colocar o nome Agora que eu lembrei É, cadê os Zapdos aqui, ó Os Zapdos Vocês pediram pra eu colocar o nome dele de Zap Zap Não sei porquê Muitos me pediram isso E... Ah, o que mais aqui? O Gliscor Vocês pediram pra colocar o nome dele, véi Olha só De Zeus Ai, meu Deus do céu Vocês não vão me falar, véi Vocês são muito legais Vambora, vai 10 mil likes Só porque eu falei que vocês são legais Vamos, partiu Partiu nada Pera aí Tem um... Ai, leca Tem um... Tem um Starling aqui Ó, tem um Charmander Cadê o Charmander Shine? Eu quero o Charmander Shine Ô, Nioblo Que inveja Vem cá Vai, Starling Boa Vou falar um ataque voado Thunder, na verdade Pra ficar bem legal Caramba Ele tomou Por que que o Thunder Não tá fazendo efeito No Starling? Obrigado Olha, rapaz Dos Pokébola, mano Sai, Hufflet Eita Tá bom E o seguinte O Caesar Embora ele seja bug Ele toma X1 de voador Tá, galera? Se ele fosse um bug comum Ele tomaria pelo menos X2 de voador Isso é certo Mas como ele também é metal Então Por ser metal Ele aguenta porrada De voador Entendeu? Olha que lindo Aí ele toma o X1 Não toma o X2 Vem cá, PJ Me dá uma Master Ball ali Vai, vai Me dá uma Master Ball Me dá uma Master Ball, véi Leg 3, 2, 1 Foi Meu Deus Vamos Olha, véi Eu tô errando ainda Agora eu que tô marmotando, galera Vai, volta Isso Meu Deus O que aconteceu? Vai Mano, eu tô jogando Eu tô voltando os apos Eu tô tacando ele Meleca Ô, ô Gliscor Vai aí, véi Ai, atacou errado Peraí, galera Quando eu acertar Eu volto Pronto, acertei Ai, que maravilha Vai lá Skypercut Pronto Olha só que miserável Vamos lá, então Beleza Agora sim Vamos voar direito Porque eu fiquei Só um símbolo Só nessa treta Vai, vai, vai Isso, garoto Voa, mãe Voa Boixinho bonito Ai, eu tô esquecendo O detalhe, né, galera Acabei de derrotar um Um bonitão aqui E esqueci do Caesar Vamos lá Vai, quando eu chegar No moveleiro Eu grito vocês Porque tá difícil, viu Tá difícil Galera, acabei de encontrar Um reflet boss Ai, meu Deus Vou cair Vou morrer Vou morrer Oi, oi, oi Sai, tô apertando shift Os apos estão dando sozinho Socorre Vou morrer, mano Eu vou cair Vem, os apos Ficou louco Ai, que bom Volta, os apos Cara Serião, velho Tá bem ruim Esses servidores Olha lá Tô apertando R E não volta, ó Nossa Oh my god Mano Pera aí, velho Já volto Vou reiniciar o server Server não O jogo Tá, galera Acho que eu voltei Pode ser que agora vai Vamos lá Boa Por favor, funciona Tem outro boss ali Mas, cara Não quero boss mais, não Ó, ó Resolveu Ai, que maravilha Resolveu, mano Como é bom poder voar Olha só que delícia Tá bom Vamos lá Bom, só que a gente tem que dar uma treinada aqui agora no Ai, tomei dois danos Olha lá, move Me ajuda Me ajuda, Joe Scissor Ele tem o falso sweep, né Então você vai me ajudar com isso aqui Vou colocar o Lair E aproveitar que a gente tá aqui E a Better Free não tá aqui Então esquece Que eu ia colocar aquele dance que eu tirei Né, que vocês falaram que era um bom ataque Aí acabou que eu tirei Mas Como a gente não quer Né Nosso Better Free Pra ser um Pokémon atacante É só pra paralisar mesmo Então, tipo Eu nem que me Fiquei nem aí pros ataques dele Bom, vamos voltar Acho que eu vou voltar lá em casa Acabei de ver um Shuckle Cara, eu tô muito Tô muito triste Na moral Porque eu acho que Eu tô sendo iludido Eu sinto isso Eu tô sendo iludido Eu só vou bater nesse Shuckle Por causa do level Olha onde foi nascer Meu Scissor Que mentira Meu Glyscor Boa Olha lá Shackrobite Eu acho que o O Shuckle Ele não deve tomar X2 Porque ele também é Rock Ele é Buggy Rock Ele é tipo Quase a mesma coisa que o Olha aí, tá vendo Eu tô É quase a mesma coisa A mesma lógica, na verdade Do nosso amiguinho Scissor Bom, galera Será que seria legal Se a gente capturasse O Articuno com a Hellball Nossa, ia ser doido isso Tá, vamos lá de novo Vamos jogar aqui E eu preciso ver as coordenadas, galera A gente vai dar um TP pra lá E eu preciso voltar lá em casa Pra pegar o meu Minha Orb, né Só que eu preciso dar uma treinada Eu tô muito inseguro Com esse Scissor aqui No final das contas Eu acho que a gente não vai precisar Do Scissor Mas eu tenho muito medo Do Do Articuno detonar O nosso Marowak Aí eu vou ficar chateado Galera, sabe o que eu vou fazer? Eu vou dar uma treinada Vai Vamos O que que essa Dunstan Tá fazendo aqui? Downstan Ué Ué Olha aqui Tem gente gastando Item, mano Tô pegando Larapianto Sabe o que é o melhor Eu acho Eu acho que eu vou treinar, galera Lá naquele bioma Que tem muito Mas Muito Ah, tá amanhecendo Eu vou onde tem um Ground Down Vou onde tem um Ground Down Partiu Só pegar as coordenadas aqui Tá, galera Então As coordenadas do Ground Down É essa Tá amanhecendo A gente vai ficar aqui Aqui foi onde o Wolf encontrou, tá Agora eu vou pegar Do O da ilha lá Qualquer coisa Vamos lá Tá, esse aqui É do caso Sei lá Se a gente encontrar um Kyogre Onde a gente Esse aqui foi onde a gente encontrou O Silk Union Foi bem aqui Nossa Olha esse outro Enormous Esse Totoday E o outro aqui Vai ser do Articuno Pera aí Pera aí Deixa eu pegar aqui E tal Xablau Aí O nosso templo do Articuno Templo do Articuno Lindão Demais Partiu Bom, beleza Vamos torcer Vamos voltar Aonde a gente tava Aqui na Isso Só que aqui, mano É o seguinte Vou dar o barra aqui Aí eu vou deixar O Better Free Nessa equipe Porque vai que a gente Encontra, né, velho O Ground Down Então Quem que eu vou tirar aqui? Swampert Cadê, cadê, cadê? Better Free Better Free Better Free Tá aqui Beleza Então agora sim Voltamos Vamos treinar o Caesar É Eu achei que tava ficando de manhã Achei que tava Na verdade não Isso aqui é outro Outro bioma Eu queria vir pra cá Deixa eu ver se é aqui Não Isso aqui é o Articuno Uai, peraí Eu acho que é esse, então Vamos ver Teletas Não, isso aqui é Duarte Cuno Seu Zé Ruela Então 48 43 12 É esse Tem alguém me trolando aqui, velho Tem alguém Ah, entendi Entendi Então, peraí Ah, é esse aqui É o 12 Boa É aqui que tava O safadão Ah, galera Vamos fazer o seguinte Eu não Esperar de ficar de dia Vai demorar demais Vamos fazer o seguinte Vamos fazer igual ao caso, então Time 7, 0 Zá que não tem ninguém no server Vambora, vai Vamos treinar o Caesar aqui mesmo Partiu Qualquer coisa Aquele naipe Mais grita Partiu Galera, acho que eu encontrei Olha isso Contrei o Slowpoke Na verdade tinha encontrado um Sand Slash Mas beleza Pode ser Vamos lá Vamos ver Então, Thunder E vai o Pan Night Slash Iron Defense Não, você me perdi de tempo Rock Tomb Rock Tomb é bom Tinha um Sand Slash Boss aqui, cara Que eu tenha visto Eu acho que ele já sumiu Já Mas não faz mal Ter um Pokébolazinho Ah, não Tá aqui, Sapecão Vamos lá Então, Silkyune Vamos, Silkyune Ajuda a nós Não O ataque é errado Ai, meu Deus Eu troquei de lugar o ataque Era pra ser o Hydro Pump Mas esse Esse Sand Slash Aqui tá fortão Esse é louco Olha isso Boa Nossa, tanto trabalho Pra isso Tá, vamos lá O que nós temos De Pokébolinhas Substituto Um TM excelente Pra uma Excelente Estratégia, né Mas Na época Quando eu fiz a Lenda dos Campeões Esse TM era bugado Não funcionava direito Você usava o ataque e tal Mas não funcionava nada Agora vamos ver, né Se depois a gente tenta E funciona Enquanto isso Eu vou treinando aí Vamos lá Ok, outro Boss Vamos lá, Bossinho Vem com nós Vamos lá, vamos lá Agora entrou o Pump Agora não erra Oh, não erra não, véi Boa Metron e a Lurie Bora Outro Boss Legal Bora, Drift Crew Sem errar, Silkyune Legal Então usa A mordida E acaba Nossa, ele não morreu com a mordida Beleza Laurel Paris México Water E tá Agora começou a chover Olha que delícia Vamos dar um Cura E só vamos Opa Azumariel Boss Amarelão Vambora Vamos lá Me dá uma coisa boa Me dá uma coisa boa, véi Ah não Errei o ataque Meleca Cara, o Thunder Cara, o Thunder A mira do Thunder Era muito ruim, véi Razor Fang, véi Olha o Razor Fang, mano Tá tirando, cara Cagado Tá Algumas coisas que eu preciso aqui Vamos ver Não, Razor Fang não preciso Isso aqui também preciso Nash Ball não preciso TM é ok Até que vai Orb eu não preciso Tá Galera, acho que já deu Já estamos com um level 50 Com um Caesar Acho que tá favorável E novamente Nada de coisa boa, né Não, não veio Veio Esse aqui posso abandonar tudo Única coisa que eu ainda Não, sai pokebola Esse aqui é esse tema Eu não quero Deixa eu ver Ah, esse aqui vai É, galera É isso, véi Olha Vários Lapras Que bonitinho Oi, bonitinho Lapras Você é tal linda Só existe fêmea sua, véi Não pode existir macho Não há macho É só fêmea Tá, galera Tô dando uma voltinha ainda aqui Com esperança de ele aparecer O Groundawn Mas aparentemente ele não vai O jeito, galera A gente ir atrás de outros pokémons mesmo O Deep Ocean Coloca pra mim qual o bioma Que o Rohu aparece A gente ter um Rohu Seria fenomenal, hein, véi O Rohu sabe ser bonito Mas tá bom Vamos lá Vamos Vamos dar barra aqui Vamos arrumar a nossa equipe agora Antes de mais nada Caramba Era aqui que eu tava colocando os TMs Não lembro onde era Deixa eu ver Ah, primeiro, vai Deixa eu guardar as coisas que são daqui Ahn E você Você Que mais, que mais, que mais A gema não é aqui Você Você Ah, cara Sabe o que eu vou fazer, véi Eu vou levar Todas as poções As poções eu vou levar Porque vai, né Que a gente precisa Tá, vou guardar os itens aqui Já volto Peraí Tá bom, galera Tá favorável, vai Agora eu vou guardar algumas pokébolas, né Porque tem Pokébola demais aqui Pokébolas que a gente até não precisa A Sport Ball fica aqui As Timer Balls ficam Os Luxures Vazam O Dusk Ball agora não vai ser útil Ou não Deixa aí O branquinho A Dive Ball então 10 Ultra Ball Rio Ball Galera Great Ball também vaza E a Fast Ball até põe Lurie Ball não Tá, então Dive Ball Ultra Tá massa E até a Heavy nós temos Tá, agora a gente precisa pegar então, galera A nossa Orbe Do Articuno Que é a primeira Eu vou colocá-la aqui, ó Pra gente não dar ruim Vamos ver Galera, falta Nossa, falta tudo isso ainda Pra eu derrotar um pouquinho Pra liberar essa Orbe Tá, então Vamos lá Vamos começar a arrumar Então Vaza Battle Free E entra novamente o Swampert Beleza A gente tá preparado aqui Eu vou lançar o Marowak primeiro Né, vai que a gente dá sorte com isso Então vamos ver Acho que Era, não era 12 Era 43 Certo? Exatamente Ai, meu coração Peraí Deixa o montanão fazer caquinha Ih, já estava fazendo caquinha Estou esquecendo o meu Joltel Então vamos lá Vamos voltar lá em casa Caramba Ainda bem que eu dei uma esticada aqui Vamos lá Joltel Que paralisa sempre Nossos pokémons, né Então Cara, eu vou colocar o Joltel No lugar do Swampert mesmo Apesar que ele toma Não, cara Eu não posso deixar o Glyscore Ele pode tomar um X4 Tão legal Coloca o Swampert No lugar dele Pra aguentar a porrada Tá, Joltel Pra paralisar os Apos Pra ficar se curando Aqui pra aguentar a porrada Aguentar a porrada Apesar que se leve 50 E o Espiento Não sei se ele vai conseguir também Aguentar a porrada Qualquer coisa A gente Tipo A gente deixa de ser derrotado E a gente vai lá E toma Dá run Na verdade A gente dá um run E o Poker Hill Vai de novo Ai meu coração Vai lá Marrock Ai meu coração Uh Vamos lá Assassino de Lentário Entra em jogo Sem matar Ai meu coração Vai Boa O Articuno Já entrou na porrada Ai não era o Marrock Que tinha que ter usado Era o Joltam primeiro Vai Ó tem o Roast Então galera Eu vou Por que que o Zapos Tá assim? Dá nada Dá nada Dá nada Dá nada Thunder Wave Thunder Wave Ok Agora sim Paralisou Usa o Double Edge Vai Espinhento Isso Boa Boa É isso que eu queria Queria que ele derrotasse mesmo Tá Eu sou ruim O grito do Articuno É muito feio Marrock Vamos porrada Qual sweep Ai Que que é isso? Vamos lá Caesar Conto contigo Vamos lá Vamos lá Viu galera Por que que eu falei Do Caesar? Ai Ele se curou Esqueci que ele tem Roast Finalizado Tá aguentando Porrada aí Véi Não usa Roast Sapecão Cara É o momento da verdade Uhul Cara Vamos lá Partiu Dive Ball As Timer Balls estão aqui Ultra Ball Dive Ball Tá tudo lindo demais Eu esqueci né O Pokémon Lendário Não tem sexo Então não tem como usar Real Ball aqui nela Vamos lá Não vai fazer o efeito Saiu Bag Dive Eu vou tentar na dive Vamos lá O Roast Falso sweep De novo Mano Vai acabar o meu falso sweep Tem 14 só Tá Vamos fazer o seguinte Vamos começar a lançar As Ultra Ball Cara Arte Cúnico Roast Isso é muito chato Totalmente chato Vamos lá Oh my god Mas dá nada galera Como eu falei pra vocês A gente pode correr E depois Espero que tenha como correr né Eu precisava de um revive né cara Eu devia ter pego uns revive Esse articulo tá bem chato Galera Dá um pau na minha webcam Que eu tava vendo do lado aqui Mas acho que voltou Vai Vamos ver Vai um pokémon Que pode ser bem forte Pode tirar bastante vida dele Mas sem matar Vamos lá L'Oreal Vamos ver Dá uma mordidinha Vamos ver De leves Tá Tá massa Vai Mordidinha Mordidinha Tá no amarelinho Mordidinha Ó Foi crítico Então a gente pode usar A mordidinha Tranquilo aqui galera Boa Tá no vermelho Vai Não vou ficar Brincando aqui não Timer Ball Timer Ball Porque a gente já passou Do 11º turno Faz tempo galera Faz tempo Tá O articulo vacilou Ah vai Vou tacar no Ultra Ball Vai Vamos ver Vai Vai Ultra Ball Saiu E usou Roast Novamente Mas que bichinho chato Você Vamos lá Tô no vermelho de novo É mano Aquele Marroak lá Ele capturou Os O Silcione Na cagada Véi Quantos PPs Tem esse maldito Roast É 10 Não é Deixa eu ver aqui galera Ih Fiquei Frozen agora É galera Olhei rapidão Aqui São 10 mesmo Então Ele usando 10 Ele vai ficar sem PP E agora Fiquei sem PP E agora eu fiquei sem PP também Não vou usar o Intrapump Não vou usar a Aurora Oh my god Vai Caesar Ataque rápido Do Caesar Até que tira Até que tira legal Olha só tá usando Roast Cara ele gastou todos os PP dos outros que ele tinha Daqui a pouco acabam os PP do Roast Uhul Aí sim véi A gente vai ganhar do Artiku no cansaço véi No cansaço Boa Eu acho que ele já gastou 10 Pelo menos eu espero Vamos ver A vida Tá no amarelinho Daqui a pouco vai ficar no vermelho Cara Esse Pokémon Artiku no É nosso Vocês podem ficar tranquilos Não irei matá-lo Eu tenho 10 10 Falsweep Vai Bora Falsweep Vermelho E ele não usa mais Roast Uhul Falsweep Yeah Boa Agora Ultra Ball Vamos Artiku no Você é meu véi Entra nessa treta E fica calado Cara chato Vamos lá Ultra Ball Fica atacando Ó Ó Ó Ó Ó Saiu Quase Falsweep Vamos lá Uhul Saiu de novo Não tem nada não Ultra Ball Tá 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 Nossa Ele nem quer ficar Eu 3 Eu tô me lembrando Pokémon Fire Red Aqui Os lendários Que não entravam De jeito nenhum Vamos ver E E Saiu Essa peca Ultra Nossa última Ultra Ball Vai Vai ficar Vai ficar Vai ficar Saiu Beleza Relaxa A gente tem muita coisa Ainda pela frente Nós temos aqui A dive ball Vai dive ball Pronto Mas Dive ball Não funciona Pokémon Ice Mas acho que vai funcionar Com o outro Não What the fuck O que que ele usou Velho Pokédex Me ajuda O que que ele usou Que ele tomou Recoil Peraí Quando os pps do pokémon Acaba Ele se auto ataca Ah Não acredito Beleza Obrigado Então é isso Então é isso galera Quando os pps do pokémon Ataca Ele Acabam Ele usa Eu não sabia disso Eu juro pra vocês galera Eu não sabia disso Nunca aconteceu comigo De meus pokémons ficarem sem pps E tipo Nunca aconteceu de lutar Contra alguém Que acabou os pps Eu tô rindo Velho Porque tipo Eu fiz tudo certo Saca Tipo Menos isso Porque não tinha como eu descobrir Entendeu Realmente Eu nunca me atentei O que que acontece com o pokémon Quando os pps acabam Eu simplesmente achei Que tinha ok Tipo Passou o turno Saca Ele não vai atacar Como se fosse o pokémon Que sergê E ele não Ele se bate Né Então E faz todo sentido É a tal da fadiga Né Do Hearthstone Também My god Não deem dislike Galera Eu não sabia disso Eu não sabia Galera Faz o seguinte agora Você tá assistindo o vídeo até agora Certo Então você vai Ver os comentários do vídeo Nesse exato momento Vai analisar todos os comentários Eu não vou responder Os moleque chatos Vocês vão responder eles por mim Tá bom É uma missão Pra vocês Família Lopes Detona os gordinhos Ter tudo aí nos comentários O pokémon Fica com fadiga Então não precisava ter Usado tanto falso sweep Era só ter tipo Ia jogando Ia jogando Ia jogando Ia jogando Ia jogando E aí automaticamente Ele ia perdendo vida Ia ficar tudo bem Mas não tem nada galera É assim O O O que fala Templo do Articuno Não é difícil de encontrar Tá Eu só preciso Ah tá Não, não exagera É difícil sim Só que pelo menos É no bioma de gelo Então a gente consegue Encontrar ainda Eu vou dar uma Que eu vejo Pinho Não vou usar o poké spawn Não vou usar Poké give Nem nada do tipo Eu quero outro confronto Com o Mano Articuno E tá aí O assassino de lendários Fazendo jus ao seu nome E galera O que importa aqui Não é a quantidade de lendários Mentira Mas sim A diversão Mentira Bom galera Então é isso Espero que vocês tenham gostado Do episódio Se divertido De qualquer jeito Dando trela Espero sério Que vocês estejam Dando trela Véi Com esse que eu acabei de fazer Aqui Na moral Pelo menos eu peguei Um Dragon Brief Que é muito bom Tá certo galera Um grande abraço Fica pra próxima E eu vou atrás De outra De outro lendário Super favorável Tá E não E fiquem atentos Vocês que são Tipo ainda Não sabem Ou não sabiam Como eu Quando o PP acaba Rola uma fadiga O Pokémon se bate Ai meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus